Esse aqui merece até transmissão ao vivo, 2015, carro mais pedido pra mim nos finais de semana e eu não tinha. Chegou gente, 2015 completo, Ford Ka Prata Flex. Esse carro eu faço em 48 vezes sem entrada, tá? Sujeito a análise de crédito, é claro, né? Olha que bonito, 2015, apenas, vou falar em off aqui, 90 mil quilômetros, hein? Gostou? Vem pra cá, vamos negociar.